Salve, salve, galerinha! Beleza, vamos dar início agora a mais um encontro virtual da gente para conversar sobre a ópica geométrica, aplicada especificamente à prova do SSA2 da UPE, o Sistema Série A, tá certo? A gente vai conversar nesse encontro sobre os espelhos planos, a gente vai começar o bate-papo sobre os espelhos planos e já adianto que teremos dois encontros envolvendo esse tema. Então, acabando essa aula, já procura mais uma aula que a gente vai ter sobre espelhos planos, tá certo? Os espelhos planos têm uma incidência relativamente boa na prova da UPE, tá certo? São quatro grandes temas que a óptica geométrica tem, espelhos planos, espelhos esféricos, refração e lente, e esses temas se alternam e às vezes caem coincidentemente, dois, três anos seguidos e às vezes passam um ano sem cair, mas quando você tira uma média, tem uma incidência relativamente boa desse tema, certo? Deixa eu ficar pequenininho para a gente começar a nossa conversa por aqui. Bom, primeiro, para começar a falar dos espelhos planos, a gente tem que falar de reflexão regular. Reflexão é um dos fenômenos da óptica geométrica que a gente citou na aula de número um, tá certo? Do nosso projeto. E na reflexão a gente precisa identificar as leis da reflexão regular. Quais são as leis da reflexão regular? Primeira lei diz que o raio incidente, preste atenção nessa imagem aí, o raio incidente, que vai bater numa superfície que eu coloquei aí um espelho plano, até porque a gente quer conversar sobre o espelho plano, mas poderia ser a superfície da água, como tá do seu lado esquerdo da imagem aí. O raio incidente vai bater nessa superfície e vai ser refletido. Percebe que tem o raio incidente e o raio que eu chamei de raio refletido. Percebe também que tem uma reta de referência, uma linhazinha pontilhada, que vai nos acompanhar durante todo o curso chamado de reta normal. E aí, a primeira lei diz que o raio incidente, o raio refletido e a normal são coplanares. O raio incidente, o raio refletido e a normal são coplanares, ou seja, estão no mesmo plano. Incidente, refletido e normal são coplanares. A segunda lei diz que esses dois ângulos aí que você tá enxergando na imagem, ângulo I e ângulo O, que são chamados de ângulo de incidência e reflexão, diz que esses dois ângulos são numericamente iguais. Então, raio incidente e raio refletido e normal são coplanares, primeira lei. Ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão é a segunda lei da reflexão regular, que é como os espelhos planos irão trabalhar. Espelhos planos trabalham com reflexão regular, não que só exista reflexão regular. Então, aproveitando esse momento, até porque faz parte do conteúdo da óptica geométrica, a gente vai apresentar para vocês o outro tipo de reflexão que tem a sua importância, chamada de reflexão difusa. Seria um parêntese aí em cima dessa ideia que nós estamos trabalhando de reflexão. A reflexão difusa, você não tem aquelas duas leis na reflexão difusa. A lei do raio incidente, do raio refletido, tampouco a lei do ângulo de incidência e do ângulo de reflexão. Mas a reflexão difusa tem a sua importância, porque é através dela, por exemplo, que nós nos enxergamos. Nós, quando eu digo eu enxergo você numa sala de aula, você me enxerga numa sala de aula, você enxerga seu pai, sua mãe, seu irmão, sua namorada, sua namorada, enfim. Por quê? Porque nós não somos, por exemplo, objetos que temos luz própria. Nós não somos fontes primárias de luz. Consequentemente, a gente só consegue ser observado se a gente refletir luz. E, por sua vez, a gente não é, nós não somos corpos espelhados. Então, a gente reflete a luz de maneira difusa. Então, nós somos enxergados de acordo com a luz que nós refletimos para o observador. Guarde sempre isso daí. Então, a gente gosta sempre de falar sobre as cores dos objetos, quando a gente fala desse tema. O objeto reflete a cor da qual ele foi pigmentado. Então, o objeto azul, ele aparece azul para a gente se ele for iluminado com luz azul, por exemplo. Ou se ele foi iluminado com luz branca, porque dentro da luz branca existe o espectro azul. Um objeto vermelho, ele é observado vermelho se ele foi iluminado com a luz vermelha ou se ele foi iluminado com a luz branca, porque dentro da luz branca tem o espectro vermelho. Agora, se um objeto azul receber luz verde, ele vai parecer preto para a gente. Não é um preto como o preto dessa figura que está aí. Mas ele não vai conseguir refletir a luz que ele deveria refletir, para a qual ele foi pigmentado. Então, se ele não reflete nada ou reflete algo muito pouco de algum espectro, ele vai nos parecer escuro, vai nos parecer preto. Já os corpos brancos, não. Eles refletem todas as luzes que chegam até ele. Então, se um corpo branco receber luz branca, ele parece branco. Se um corpo branco receber luz azul, ele parece azul. Se um corpo branco receber luz vermelha, ele parece vermelho. Então, era super importante a gente conversar sobre a reflexão difusa, mesmo o tema da gente sendo a parte que envolve a reflexão regular, especificamente os espelhos planos, mas é importante nesse momento para você. Tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Vamos conversar, vamos voltar a falar especificamente de um espelho plano. Então, imagem de um ponto em um espelho plano. Vamos imaginar um raio de luz que está saindo desse ponto P, que nós chamamos de ponto objeto. Esse raio de luz vai vir, tá? Deixa eu pegar aqui. Esse raio de luz vem, bate e é refletido, tá vendo? De maneira regular. Então, ele vem. Deixa eu pegar uma lanternazinha, melhor. Ele vem aqui, reflete-se para cá. E vem aqui e reflete-se para cá. Então, esse observador vai receber esses dois raios dessa maneira. Porém, o cérebro desse observador, quando for processar essas informações, ele vai processar como se as imagens viessem daqui, como se os jaios viessem daqui. Então, para ele, a imagem desse ponto está aqui. Por isso que nós chamamos isso aqui de ponto objeto real. E chamamos isso aqui de ponto... Imagem virtual. Porque, realmente, os raios de luz não estão nesse ponto P'. Eles não saem desse ponto P'. Simplesmente o cérebro de quem está observando. E se a gente está falando de espelho, a gente está falando de formação de imagem, e se a gente está falando de formação de imagem, a gente está falando de pessoas, de seres que observam essa formação de imagem. Então, para esse observador, os raios de luz estão saindo desse ponto P'. Que está na imagem aí, esse P'. E aí, por isso que nós chamamos de ponto imagem virtual. Algumas características importantes entre esse ponto objeto e ponto imagem é que vejam que eles são simétricos. D e D. Então, essas duas distâncias são distâncias iguais. Então, o ponto objeto real e o ponto imagem virtual são objetos, são pontos simétricos. Tradução, eles estão a uma mesma distância do espelho plano. Isso é dizer que são pontos simétricos. Estão a uma mesma distância do espelho plano. São pontos simétricos. Tranquilo? Beleza? A gente pode sair... Pode não. A gente vai sair da formação da imagem, de um ponto, para a formação da imagem de um objeto. Então, temos primeiramente esse objeto aqui, que eu fiz questão de colocar setinhas com cores diferentes, A, B, C, D, diante de um espelho plano. Veja que a imagem que aparece primeiro é a imagem do ponto D', porque tem que ser simétrico. Está vendo? Primeiro, depois a imagem de A e C, que são alinhados, chamei de A e C e L e, por último, a imagem do B'. E uma coisa interessante, que é bom você perceber nas duas imagens... Primeiro, objeto e imagem são do mesmo tamanho. Objeto e imagem são simétricos. O objeto é real, a imagem é virtual. Objeto e imagem não são figuras revertidas, mas são figuras... Não são figuras invertidas, perdão. Mas são figuras revertidas, também chamadas de enantiomórficas. Se você pegar esse F e esse F ali, eles se completam como se fosse uma mão direita e uma mão esquerda. Então, algumas características da imagem... ...de um espelho plano. Bora lá. A imagem é direita, porque ela não é invertida. Invertida é se ela fosse de cabeça para baixo, isso ela não é. Ela é do mesmo tamanho... ...que o objeto... ...e ela é virtual. Segunda observação. Objeto e imagem são simétricos em relação ao espelho. Terceira observação. Objeto e imagem são figuras reversas. Reversas ou também chamada de enantiomórficas. Reversas ou também chamada de enantiomórficas. Esse... ...slidezinho aqui tem uma importância absurda para você. Eu vou até ficar fora aqui para você poder printar. printa isso daí. Isso tem uma importância absurda para você esse slide. imagem de um corpo externo com essas três observações. Serão de grande valia para vocês essas três observações. Beleza? Bom... De posse disso, a gente fecha esse primeiro bate-papo envolvendo os espelhos planos. Agora a gente vai já dar uma exercitada resolvendo questões da UPE. A gente já vai resolver questões da UPE, porque pelo tema... ...espelos planos ser um pouquinho grande, a gente não quer botar uma aula só de exercícios e uma aula só não. A gente quer tentar quebrar para a gente já resolver os exercícios. Quebrar, óbvio. Se não desse, a gente não faria isso. Mas tem condições de a gente trabalhar dessa maneira. Certo? Então vamos começar. A primeira questão diz o seguinte. Todas que nós vamos resolver são da UPE. Todas. Se eu esquecer de colocar que ela é da UPE, saiba que é. Tá? Não tem perigo. Todas são da UPE. Com base nos conhecimentos da óptica geométrica, para espelhos planos, no que diz respeito aos processos de formação de imagens e reflexão, analisa as afirmativas a seguir. Item 1. As imagens produzidas são reais. Bora lá. A gente trabalhou com a situação de que o objeto é real e a imagem é virtual. Tem uma coisa interessante nisso daí, que a gente não coloca na prática, mas poderia existir. Se o objeto, porventura, viesse a ser virtual, a imagem seria real. Tem uma coisa fora do padrão do nosso cotidiano. Mas a gente só poderia, então, dizer que esse item era verdadeiro para objetos virtuais. Ele diz, simplesmente, podemos afirmar que as imagens produzidas são reais. Não, as imagens produzidas não são reais. Só se os objetos fossem virtuais. Beleza? 2. As imagens são produzidas por prolongações dos jaios incidentes no espelho plano. Isso é verdade. Olha só. Se você olhar direitinho, isso aqui são prolongamentos. Isso aqui, isso, isso, são prolongamentos. Mas não são prolongamentos dos jaios incidentes, são prolongamentos dos jaios refletidos. Isso é que está bronca. Ele diz que são prolongamentos, prolongações, não me ferra, dos jaios incidentes. Não. São prolongamentos dos jaios refletidos. O erro está aí. Beleza? O erro está aí. Mas que são prolongamentos de raios, são, repito, mas são prolongamentos, prolongações é muito feio, dos jaios refletidos. Isso aqui são prolongamentos e não prolongações. Prolongamentos dos jaios refletidos. Beleza? Então, retornando ao item, a gente tem que o item também está falso. Só pode ser o 3, né? O ângulo de incidência perfeito é igual ao ângulo de reflexão, gabarito, letra 5. Aí você pode estar estranhando, porque você escuta falar muito mal da prova da UPE e que a prova é muito difícil. Bora lá. A prova da UPE é verdade. Tem questões muito difíceis, às vezes. Mas a gente precisa ser justo e comentar que, às vezes, tem questões muito fáceis. E, por coincidência, essa daí era uma questão simples. Então, eles tentam fazer questões... Eles não sabem fazer prova. Então, quando eles botam questões fáceis, elas ficam muito fáceis. Às vezes, como essa daí. Mas é um padrão e, às vezes, é até melhor. Porque, como tem questão, às vezes, tão difícil... De vez em quando, pintar uma dessas é até legal, sabe? Vamos pensar positivamente que é até legal. Porque, como é só ela para, só ela para, só ela para. De vez em quando, é bom ter uma bichinha para a gente dar uma respirada, tá? Então, gabarito dessa questão, letra C. Próxima questão, bora lá. Dois espelhos planos e paralelos E1 e E2 estão dispostos, conforme ilustra a figura ao lado, que é essa figura que eu coloquei aqui embaixo. Certo? Presta atenção. Um raio de luz atinge o espelho E1 no ponto A. Então, ele está falando desse raio de luz aqui. Esse aqui é o nosso raio incidente. Beleza? Calcule a tangente do ângulo θ para que o feixe passe pelo ponto B. Eu vou tirar aqui. Esse é o pontinho B que está aqui, assim, ó. Esse é o pontinho B. Tá certo? Na extremidade inferior do espelho E1, refletindo apenas uma vez no espelho E2. Então, ele quer que o raio de luz bata nesse ponto A, sofra reflexão, vá para o espelho 2, bata no espelho 2 e já saia pelo ponto B. Porque ele diz muito claramente que ele só quer que ele reflita apenas uma vez no espelho E2. Tá certo? Então, ele quer que ele reflita apenas uma vez no espelho E2. Tranquilo? E ele quer calcular a tangente do ângulo. Tangente, para você que não lembra, relação trigonométrica que envolve o kt por posto com o kt para adjacência. Esses catetos são lados de um triângulo retângulo que eu vou ter que tirar de acordo com essa figura que está aí. Tá bom? Vai ter que rolar de acordo com essa figura e ponto final. E segue o jogo e vamos ver o que é que dá. Bora lá. Aí eu fiz a figurinha um pouquinho melhor aqui, assim. Vê. Aqui está o raio de luz. Eu coloquei ele vermelho para facilitar a tua visualização. Certo? Então, o raio de luz vem, bateu aqui. E... Se refletiu para cá e se refletiu para cá. Beleza? Faz isso aqui. Tá? Os ângulos aqui são ângulos iguais. Por exemplo, esse ângulo aqui é o ângulozinho teta que é igual a esse ângulozinho aqui teta que é igual a esse ângulozinho teta. ele pede a tangente do ângulo. Bora lá. Esse triângulo que está sendo formado de A para B tem um triângulozinho aqui. Esse triângulozinho aqui. faz isso. Tá vendo? É um triângulo isósceles. Por quê? Porque esses dois ângulos aqui são ângulos iguais. Esse ângulo aqui e esse ângulo são ângulos iguais. E aqui eu tenho um ângulo e esses dois ângulos são iguais. Então, é um triângulo isósceles. Se é um triângulo isósceles, a mediatriz dele coincide com a bissetriz desse ângulo. Ou seja, e com a mediana do lado. Esse lado aqui é igual a esse. Sendo que tudo vale 50 centímetros. Então, esse lado que eu acabei de desenhar vale 25 centímetros. Então, ó. Eu estou de posse de um triângulozinho que é assim, ó. Onde aqui é o lado que eu fiz os dois tracinhos. Que como eu tenho 50 centímetros e eu vou dividir por dois, aqui eu tenho 25 centímetros. E esse cara é exatamente esse daqui, ó. E um é esse daqui. Esse que tem três tracinhos equivale exatamente aos 100 centímetros. Beleza? Esse equivale exatamente aos 100 centímetros. Então, eu tenho 25 centímetros, tenho 100 centímetros, então eu tenho a tangente do ângulo θ, porque aqui, meu povo lindo, é exatamente o ângulo θ. Então, a tangente de θ vai ser o cateto oposto, que é 25, dividido pelo adjacente, que é 100. tangente de θ 25 por 100, que dá exatamente um quarto. Que é o que está no nosso gabarito da letra B. Tangente de θ é igual a um quarto. Ah, eu achei essa questão difícil, eu achei essa questão fácil. Opinião que você pode ter diferente da minha. Mas a gente não pode reclamar dessa questão. assim, ficou nítido o que o cara queria. Ficou nítido. Agora, é uma questão mediana, não é uma questão simples, mas ficou assim, na cara, o que ele queria. Ele não se perdeu na elaboração dessa questão. Essa aí ficou muito clara. Ele diz que quer refletir somente uma vez, ele não chegou a... tu não teve que propiciar nada. Então, essa a gente não tem o que reclamar. Questão, gabarito, letra B de bola, um quarto. E também não está entre aquelas questões que, por exemplo, a gente reclamou. Porque sempre a gente pega um conjunto de questões, é impressionante. E reclama, e tenta contestar, pede para os alunos que só o aluno pode fazer isso. A gente não fez nessa questão, tá bom? Então, vamos para mais uma questão. Parecida com essa, tá? Bem parecida. Ele fala assim, dois espelhos planos, E1 e E2, foram instalados, paralelos, um em relação ao outro, e separados por uma distância de um metro, conforme ilustra a figura a seguir. Um raio de luz sobre o espelho E1, insire sobre o espelho E1 com seu plano de incidência coincidindo com o plano da figura. Se a incidência ocorre com o ângulo teta em relação ao normal do espelho E1, veja a semelhança entre as questões, calcule o número de reflexões desse raio de luz até que ele saia pela outra extremidade dos espelhos. Naquela, ele disse que só refletia uma vez, ele não pedia as reflexões. Nessa, ele quer saber quantas reflexões devem existir nesse sistema. Então, a gente vai fazer o seguinte aqui. Vê. Deixa eu pegar a imagem para poder traçar o raio de uma maneira bem bonitinha. Deixa eu só traçar aqui, você não deve estar vendo o que eu estou fazendo, mas eu já estou mexendo com as imagens aqui. Rapidão, tá? Vou colocar esse primeiro raio de luz para você perceber o que é que eu estou querendo falar na situação. Vamos lá. Pronto. ver. Primeiro raio de luz que vai se refletir, a primeira reflexão ocorre assim. Concorda comigo? Não é isso? Então, vamos lá. Esse ângulo teta é esse daqui também. E se eu traçar uma retinha normal aqui, ele vai se refletir de novo para lá. Vou até apagar que está feioso para caramba. Isso aqui. mas o que eu estou querendo falar para você é que esse ângulo teta ele vai se repetir porque as reflexões são com ângulos iguais. Tá? Se eu olhar direitinho, um dos lados desse triângulo, vamos enxergar agora um triângulo assim. Aqui eu tenho um metro. Se a tangente é a mesma, se o ângulo é o mesmo, porque a tangente é a mesma, a tangente desse ângulo aqui seria x sobre 1. Concorda? Então, esse raio de luz, quando ele se refletir, ele tem que se refletir de maneira que esse x aqui fique toda vez sendo o mesmo valor. porque a tangente tem que ser o mesmo valor porque o cateto adjacente sempre será o mesmo. É isso aqui. Eu vou colocar para vocês. Vê. Deixa eu traçar uma linhazinha aqui agora. Você vai perceber o surgimento de uma linhazinha. Vê bem. E aí, esse raio de luz ele tem que se refletir de maneira que ele vá permanecendo o ângulo vá permanecendo o ângulo teta. Então, vai ter que vir para cá o ângulo teta. Eu só ia ter que sair desenhando, não. Você vai ter que sair imaginando que as reflexões têm que sempre existir de maneira que o ângulo seja o mesmo. Eita. Pronto. Essa, mais ou menos, é a composição do que nós estamos trabalhando. Essa daqui, a composição. Ele deu teta. Por quê, prof? Porque ele deu que a tangente de teta é 3 quartos. Preste atenção. Para a tangente de teta ser 3 quartos, essa tangente, olha o quadro. É 3 quartos. 3 quartos. Espera aí. Beleza. Então, gente, bateu certinho a minha figura. Foi na sorte. se a tangente é 3 quartos, significa que esse x aqui vale 3 quartos, que é 0,75. Então, esse x aqui vale 0,75. Só não ficou tão bonitinho porque ele ia sair e tangente aqui assim. Então, eu tenho aqui, para que eu divida esse ângulo certinho, 3 tem que ser dividido em 4 vezes para dar 0,75. 0,75 mais 0, outro pedaço de 0,75, mais outro pedaço de 0,75, mais outro pedaço de 0,75. Quando eu somar isso aqui, dá exatamente 3 metros, que é o lado todo. então está quase certo a minha figura. A minha figura tem que ser um pouquinho menos forçada para cá, porque tem que ser 4 espaços desses de x, 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 x e x. Eu fiquei com um x a mais, mas tudo bem. Era para estar aqui assim, era para estar aqui, era para estar aqui, um raio, mais assim. Mas eu acho que tu sacou direitinho o que vai ocorrer aqui. Vão ser 4 pedacinhos x desse daqui. Porque 4 vezes 0,75 dá exatamente 3. não está perfeito, porque a figura dele também não está perfeita, mas acho que agora vocês vão entender quando eu colocar direitinho. ele que fez uma figura desproporcional, 3 e 1 metro não estão proporcionais, aí a minha também não ia ficar perfeita. Mas fica retardo quando eu tenho que fazer um negócio e não consigo. Mas eu acho que você já entendeu qual é o x da história aqui. Pronto, acho que esse agora ficou acontento. Beleza, beleza. Vai ser assim mesmo e é esse que vai ser ponto final. Então, deixa eu apagar aqui. Cada pedacinho desse aqui é 0,75. Que é exatamente o nosso x. Então, esse rádio líquido vai se refletir para sair. Ele pede para desprezar a primeira reflexão. Despreze a primeira reflexão. Então, essa aqui não conta. Então, ele vai se refletir uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes e aí ele sai. Então, ele se refleta a quarta vez e sai. gabarito, letra C, são quatro reflexões até esse raio de luz e sai. Beleza? Quatro reflexões. Deixa eu voltar a imagenzinha aqui. Acho que agora ficou bem claro o que eu estava querendo mostrar. Quando eu achei que o x era exatamente 0,75, dividir 3 por 0,75, tem que dar exatamente quatro pedacinhos. Beleza? são quatro pedacinhos disso daí. Três dividido por 0,75. Tranquilo? Beleza? Então, valeu. Primeira aula, primeiro encontro nosso sobre espelhos planos. Espero que você tenha curtido o que a gente preparou. Grande beijo. Até a próxima aula. Aula 2 de espelhos planos. Acompanhe aí. Tchau, tchau.